Bom dia, voltamos hoje com mais um programa Tem Jeito, hoje com a nossa ilustre convidada, a Beth Dezembro, dona da Fábrica de Eventos. Bom dia, Beth. Bom dia, é muito legal estar aqui pela primeira vez no Portal da Holanda, poder esclarecer um pouco, falar um pouco para vocês sobre o meu negócio, sobre o entretenimento. E esse lugar que eu nunca tinha vindo, que eu não conhecia o Portal da Holanda, mas eu sou fã, leio tudo o que vocês postam, sou assim, ligada no Portal da Holanda. E eu deixo aqui as portas abertas para todas as vezes que você quiser vir aqui e abordar temas e hoje nós vamos abordar a questão do empreendedorismo, a indústria do empreendedorismo, que é a terceira mundial, turismo, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você estava colocando sua visão, porque é muito difícil hoje a gente ter essa visão do empreendedor, do empresário. Me conte um pouco da história da Fábrica de Eventos, como tudo começou, vamos lá, desde o início. Bom, a gente vai fazer agora em novembro de 19 anos, eu sou paulista, mas já me considero, paulista de nascença e amazonense de coração, já me considero uma cidadã amazonense, manauara, estou aqui há 19 anos. A minha empresa hoje é uma das maiores, uma das dez maiores empresas de entretenimento no Brasil e a maior do norte. Hoje a gente, em cada evento que nós fazemos, como o último que nós fizemos semana passada, o Vila Mix, a gente gera mais ou menos, entre direto e indiretamente, cerca de dois mil empregos. E a trajetória da Fábrica é uma trajetória de muito trabalho, nada para a gente foi fácil, nunca foi fácil. Fazer entretenimento não é fácil. e fazer entretenimento numa logística, talvez a mais complicada do Brasil, como é a de Manaus, por não termos estradas, a gente estava até comentando sobre isso. Eu acho que é um desafio muito grande, mas eu acho que foi sempre a mola, a propulsora que fez a gente ser quem a gente é. Eu acho que os desafios geográficos fizeram a gente cada vez se dedicar mais e acho que essa dedicação se tornou numa grande empresa, que é a Fábrica de Eventos. Você sabe que a crise é nacional, não é só uma... Todos nós passamos por uma tensão, administração, por que queira, quer não, isso reflete na economia e, consequentemente, no entretenimento. Você sentiu muito esse impacto, Beth, nos últimos anos? Houve uma queda ou não? Só para você ter uma ideia, o ano passado, 2018, geral, isso foi Brasil, foi o pior ano do entretenimento para a gente que trabalha no negócio nos últimos 20 anos. Então, assim, o ano passado, eu costumo até falar isso para amigos, pessoas mais próximas, que a crise pegou a gente em voo de cruzeiro. A gente estava voando, sabe, quando o avião estava lá em cima, em voo de cruzeiro, e aí você... a crise te pega e você fala, e agora, o que é que eu faço? Tenho que continuar voando. Então, a gente teve que fazer, em 2018, algumas adaptações até de local de show, até de agenda de show para poder passar 2018, para poder dar uma respirada. E agora, governo novo, presidente novo, a economia se ajustando novamente. Há indícios que 2019 vai ser bem melhor que 2018. Pelo menos eu espero, porque 2018 foi difícil. É, porque é unânime, né? As pessoas sentiram muito na indústria do entretenimento, né? Mas, assim, o turismo, vamos lá. O turismo, ele está vinculado de que maneira? Você acha hoje aqui no Amazonas, nós temos acesso a uma economia. Eu ainda ouço muitas reclamações de poucos investimentos turísticos na região, que tem muito potencial, é uma cidade maravilhosa. Eu sou amazonense, amo a minha terra, então... Mas ainda falta-se muito a trabalhar no turismo. É, é legal você tocar nesse assunto do turismo, porque eu posso esclarecer uma coisa que, como eu sou muito atuante de internet também, eu tenho uma internet, eu sou muito próxima do meu público, então tem algumas coisas que me agoniam um pouco. E uma dessa minha agoniação, eu acho que eu vou conseguir esclarecer aqui hoje, que é a agoniação por que da gente não fazer em Manaus shows internacionais, né? Isso é uma pergunta. Às vezes até as pessoas são meio até grossas, entendeu? Às vezes a gente anuncia um projeto que está bombando no Brasil, ou um projeto novo de um cantor brasileiro que sempre dá muito certo por aí. A gente sempre atualizado com tudo nacional em Manaus, mas a gente não consegue se atualizar com shows internacionais. E engraçado, né? Quando você vem dos Estados Unidos, principalmente, a primeira cidade que você passa é brasileira, a segunda, né? A primeira seria Roraima, e a segunda é Manaus. Você passa em cima de Manaus para fazer qualquer show no Brasil. Então, por que não fazer um pit stop? Por que não parar em Manaus? Estava te explicando para você, antes da gente começar. A conta é fácil, o raciocínio é lógico. Hoje a gente contrata em dólar, né? E a gente rende em real. Então, a gente, na contratação, você já sofre uma desvantagem. Você vai pagar uma moeda um pouco mais, um pouco não, bem mais cara e vai ter que vender mais barato. Tá, mas São Paulo, mais Rio, mais Belo Horizonte fazem isso. Sim, você precisa contar, entendeu? Com o público da sua cidade e das cidades circo-vizinhas que gostam daquele gênero musical e que tem o poder de pagar um ticket um pouco maior, já que você sabe que você está contratando em dólar. E o que acontece com Manaus? Por conta, geograficamente, da gente estar, entendeu? Numa cidade que ainda não tem uma BR que nos liga ao resto do Brasil, a não ser Boa Vista, a gente fica meio limitado em relação a trazer turistas para cá. A gente, inclusive, semana passada no Vila Mix, a gente fez uma surpresa muito grande para mim a quantidade de gente que a gente conseguiu trazer. Aí você fala para mim, mas tá, se você conseguiu trazer no Vila Mix, por que a gente ainda não traz no Internacional? Porque ainda é pouco. Apesar da quantidade ser grande, a gente conseguiu trazer aí em volta de mais ou menos nas contas que nós fizemos, telefones que a gente recebeu, mensagem e tal, em torno de mais ou menos ingressos vendidos fora, mais ou menos duas mil pessoas. O que a gente, para caramba, eu não me recordo nada, assim, nos últimos cinco anos que tenha trazido duas mil pessoas para Manaus que não tenha nenhum real de verba pública, toda privada. Isso me orgulha. Mas isso para o entretenimento gringo, internacional, ainda é pouco. Então, a gente precisa, esse número precisa ser um pouco maior. Ou, pelo menos, o dobro disso. Ou um pouco mais. Talvez cinco mil pessoas já te dão uma coisa confortável para você poder... Para valer a pena trazer um show. Poder valer a pena trazer um show. Só que você ainda não consegue trazer esse número de pessoas, porque o turismo em Manaus ainda não é uma coisa, assim, explorada como devia... Na minha opinião, não sou política, não entendo muito bem do assunto, deixar isso muito bem claro, não estou fazendo política. Não, na sua visão de empreendedorismo. De empreendedorismo. Eu acho, assim, se eu, com o Vila Micas, a gente conseguiu trazer duas mil pessoas sem nada de verba, de governo, sem nenhum incentivo, anunciando mesmo através das nossas redes sociais e do nosso portfólio, imagine isso fomentado pelas secretarias e pelos órgãos responsáveis pelo turismo, entendeu? Então, eu acho, assim, eu acho que Manaus tem potencial para um turismo muito grande. Eu acho que Manaus tem potencial para ser, assim, o polo... Por exemplo, quando você fala em Nordeste, você fala, assim, em Fortaleza, né? Você fala, hoje, já no segundo polo, Recife, você fala em Salvador. Quando você fala no Sudeste de turismo, você fala Rio de Janeiro, aí depois você fala São Paulo. Quando você fala no Sul, você fala, nossa, Florianópolis, Gramado. Quando você fala no Norte, você não tem uma referência de turismo. Ah, Amazonas, todo mundo quer vir, mas os gringos, os brasileiros não vêm, entendeu? Os números de voos diminuíram muito, gente, muito, muito, muito. Eu me lembro, por que que eu sou ligada nisso? Eu preciso disso para trabalhar. Eu preciso de vaga no avião, eu preciso de voo para os artistas chegarem aqui. E você tem essas dificuldades, assim? Nossa, demais! Eu lembro, né, de Suma Manaus, que a gente fez, já estamos indo para a 16ª edição esse ano, 16ª, e a gente lembra que na 7ª, na 6ª, na 5ª edição, nós tínhamos 10, 12 voos que nos ligavam para Belém em 24 horas. Da meia-noite à meia-noite, eu tinha 12 opções de voo. Hoje eu tenho 12. Entendeu? Então, assim, muito, muito, entendeu? Muito. Então, imagina, eu tinha 12 aviões vezes 200 no lugar, eu tinha 2.400 vagas. Hoje eu tenho 400. Entendeu? Então, o que que acontece? Quando você tem menos número de vaga, o preço aumenta, então ficou muito caro. Então, tá muito caro vir para Manaus. Ó, eu não tô falando besteira. Você que tá aí, que vai nos assistir, vai ver essa matéria, vai ficar aí no YouTube, não vai? Quer dizer, a gente vai poder ver. Você que não veio ao vivo, vai poder falar para o amigo, eu não tô falando besteira. Hoje você só sai de Manaus se você for comprar com muita antecedência para você pagar na casa. Se você for comprar com um negócio de um mês, é 2.000 reais. Então, aí você coloca 2.000 reais de passagem aérea, aí você coloca mais uns 500 reais de hospedagem, mais um ticket de um show internacional de mais ou menos 500 a 600 reais, você precisaria de 3.500 para sair da sua cidade, Belém, para um show de entretenimento em Manaus, sendo que em São Paulo é mais atrativo. A passagem aérea de Belém, às vezes, para São Paulo é mais barata, de Porto Velho é mais barata, de Roraima é mais barata, e o ingresso lá acaba sendo mais barato, que é uma outra coisa que as pessoas questionam muito. Ah, o ingresso de Manaus é o mais caro do mundo. Você já não ouviu isso? Já. Não é. É unânime. Né? Por quê? Porque a Bete quer ficar rica cobrando mais caro? Claro que não. Óbvio que não. Não é isso, gente. Eu quero... Eu pretendo sempre cobrar e sempre trabalhar com o preço justo, o preço de mercado. Às vezes, a gente precisa cobrar um pouco mais caro que é o preço de mercado por conta da nossa logística, por conta desse monte de coisas que eu estou falando. Chegar em Manaus é muito caro, entendeu? O transporte de um artista hoje para uma cidade do Nordeste, vamos falar de um safadão. Então, só para vocês terem noção. Safadão, se você for comprar um show do safadão ali no Nordeste ou no Sudeste, né? O artista te cobra X de cachê e mais X de transporte. É uma conta separada. Que é por responsabilidade do contratante. Nossa. Nossa. Você paga. Então, quando você vai contratar, você paga X de cachê e X de transporte. Tá? O X de cachê, ele é mais ou menos que unânime no Brasil. Agora, o X do transporte nosso chega a ser duas vezes mais caro. Aí, você traz cinco bandas, são dez vezes mais caro, como foi no Vila Amiga, que são cinco bandas do que qualquer lugar no Brasil o transporte. Então, você precisa ter um pouco mais de ticket para poder pagar a conta, senão você não paga. Sim. Entendeu? Outra coisa. A gente, os nossos impostos, o nosso ISS é 5% da renda bruta. Então, aquele seu ingresso que você paga lá, R$100,00, 5% dele vai direto para o ISS. 10% dele vai direto para o ECAD. 9,75% dele vai direto para o PIS e COFIS. Então, se você somar 10 com 9 com 5, 25% do seu ingresso vem do imposto. Que é a média. Fora que você tem toda uma estrutura. Não, não. Tudo que você tem que pagar, entendeu? Você pagou o ingresso lá, uma área VIP do Vila Amiga, que custou R$200,00. 25% desse, R$50,00 dele vai para o imposto. Aí sobra R$150,00 para pagar a bebida, artista, som, luz. Então, assim, a conta é bem apertada. E a gente faz o que faz aqui, eu acho que é por raça mesmo, por vontade mesmo, por gostar mesmo do que faz. E você acha que pode melhorar, você acha que as parcerias que você poderia hoje fechar para que melhorasse essa triste realidade ainda para a indústria do entretenimento que traz turismo, que movimenta a economia informalmente, inclusive quando você tem eventos, esses eventos grandes postos, você vê ali as pessoas vendendo bombom, uma economia informal. Para quem está desempregado, é a maneira que se encontra para se ganhar um dinheirinho, vamos dizer assim, para sustentar a família na crise que você está hoje. O que você acha que você pode fazer para melhorar? Até para, porque a informalidade, ela traz outro agravante. Ela deixa de gerar impostos também, né? Quando você pega a economia informal. Então, a partir do momento que você melhora essas questões, ao entorno do que tudo isso gera, é bom para o Estado, para um contexto geral em termos de sociedade. O que você acha, Beth, que poderia, as parcerias, para melhorar essa realidade? Olha, na verdade, eu acho que o entretenimento, ele tem que ser olhado pelos governantes, tanto municipal como estadual e como nível Brasil, de uma maneira diferente do que é olhado. Por exemplo, meia entrada estudante. Gente, não faz sentido nenhum, 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 você liberar meia entrada para um estudante, para o cara ir para uma área VIP, tomar meia cerveja, sabe? Ele vai pagar meio, enquanto uma outra pessoa que não estuda vai pagar inteiro. Em contrapartida, você não tem nenhum tipo de incentivo federal dessa isenção. Ah, tá. Quando você isenta, é você que queria a responsabilidade. Não tem um incentivo para você substituir. Não. Então, é uma coisa tão lógica, né? Que as pessoas, os governantes, não param para pensar. Se tem alguém pagando meio, óbvio que tem alguém pagando um e-mail. É. Por aquele que tem meio. Por aquele que tem meio, né? A conta acontece, senão a conta não fecha. Entendeu? Então, assim... Mas ainda tem isso, Bécio? Ou você unificou para tudo, sem temer? Na verdade, o que acontece com a meia entrada? Ela foi virando uma moeda de troca política tão grande, tão grande, que foi se estendendo o benefício de meia entrada. UNE, UEA... Eu falo no caso nosso, né? De Manaus. Do Amazonas. UNE, UEA, UESA, aí doador de sangue, acima de 60 anos, professores. Entendeu? Então, você acabou que você elevou tanto o benefício da meia entrada, que quase que ninguém paga mais inteira, porque todo mundo se enquadra. Entendeu? Todo mundo se enquadra. Aí você fala assim, mas você cobra a carteirinha, você joga dura ou você faz vista grossa em relação a isso? Olha, a gente tenta cobrar, a gente tenta exigir, só que aí a gente se depara com umas coisas que o poder público, o ministério público, todo mundo sabe. Hoje, para você fazer uma carteirinha dessa, você só precisa ter 15 reais, 20 reais, você não precisa apresentar nada. Para você ter uma carteirinha dessa de desconto, basta você apresentar um certificado num curso de computação. Olha, eu estou estudando um curso de computação. Você apresenta lá, o cara te dá uma carteirinha. E o que eu acho que é um absurdo, muito grande, é que você, nenhuma dessas instituições, elas são unificadas. Então, assim, hoje eu tenho um CPF, você tem um CPF, eu tenho um RG, você tem um RG, mas eu posso ter 5 carteirinhas estudantil, você pode ter 5 carteirinhas estudantil. Então, eu posso chegar com a minha carteirinha estudantil e comprar o ingresso quantas vezes? 5 vezes. Olha, eu quero uma nessa, uma nessa, uma nessa, uma nessa. Aí, essa carteirinha estudantil comprou 5 ingressos, o que acontece? Ele vai para o cambista, no mercado negro, e reverte. Então, assim, o que é que a gente sempre falou e a gente sempre bateu muito duro nessa relação da minha entrada? Vamos unificar. Até os cambistas também, vocês têm combatido bastante, porque quer queira, quer não, prejudica muito o negócio, porque eles não pagam imposto, vocês pagam ali 27%. Por cento, eles não pagam nada, compram de meia entrada e vende. Então, a gente bate muito na tecla, vamos unificar. Vamos criar uma carteirinha só, uma. Um tipo. Estudantes, porque... Ou uma carteirinha, tipo, de entretenimento, vamos dizer assim, um projeto... Porque a meia entrada, ela é uma lei nacional, mas ela é regulamentada municipal, né? Estadual e municipal. Tipo assim, existe a lei da meia entrada Brasil, mas quem determina o que pode e o que não pode é o estado. O município ou o estado, não sei bem, é um dos dois. Mas é local, tá? Vamos criar, né? Vamos criar. Vamos chamar todas as organizações, o EA, o ESA, o Movimento Estudantil, vamos... Olha, vamos criar uma carteirinha única, entendeu? Uma central única de carteirinha e vamos exigir a pessoa ter que estar matriculada. Porque qual que é a ideia da meia entrada, gente? Na minha opinião. Na opinião de quem criou essa lei lá atrás. O que ele queria com isso? Você sabe dizer? Não. Eu vou te dizer o que ele queria. Ele queria dizer o seguinte para o estudante. Olha, se você frequentar as aulas, se você for à aula, você vai ter benefício de meia entrada no cinema, no show e tal. Uma compensação. Um incentivo para... Lembra aquela coisa que a gente vê muito? Crianças saindo da escola, não querendo estudar, entendeu? Então, foi uma maneira lá atrás de o quê? De dar uma, né? De uma força. Não, vai que você vai ter esse benefício. Entendeu? Só que hoje... Sem pontuar que a prejudicial ia ser para a indústria, para o empresário que trabalha com esse mercado. Não perguntaram se essa conta ia fechar para a gente. Nem falaram assim, olha, a gente vai fazer isso pelo estudante, mas vamos dar uma contrapartida para você no imposto. Ou aqui. Uma insensão. Não perguntaram. Fizeram a lei e jogaram nos peitos e a gente teve que fechar a conta. Então, seria muito importante a gente alertar a importância que seria, né, para o Estado uma parceria, não? Até porque você traz o entretenimento ou com uma isenção de imposto ou com algo que beneficiasse para que uma parceria trouxesse. Porque quando você traz o nome do Estado, o turismo aumenta. Consequentemente, não só o entretenimento, a hoteleira, comida, restaurantes, é movimentado. Então, é falta... Você gera imposto. Você gera imposto nos outros lados. O turismo, gente, o turismo é uma mola propulsora gigantesca. Cidades turísticas que tem turismo, que tem isso na veia, tem com certeza dinheiro maior dinheiro no cofre. Não vou muito longe. A gente vai falar do Rock in Rio, né? Já é tão... É tipo algo que as pessoas esperam, o evento todo ano, que as pessoas já se programam, né? Tem pessoas de outros estados. Hotel esgota, restaurante esgota. As pessoas se programam para aquele evento. Se programam para aquele evento. E como é que começou? A prefeitura, o governo, pegou o Roberto Medina lá atrás, entendeu? E o ajudou, entendeu? Ajudou com incentivo, ajudou com um monte de coisa. Agora, aqui, a gente não tem ajuda de nada. A fábrica de evento, hoje, ela não conta com apoio da administração pública em nada. Zero. É importante que a gente até aborde esse tema, né, Beth? Porque as pessoas têm uma visão distorcida das coisas, né? E, assim, até acho, entendeu? Que a gente poderia, quando você falou em parceria e tal, até acho que a gente poderia pensar, santar, conversar, abrir uma roda de negócio. De que maneira que o entretenimento pode ajudar Manaus a arrecadar mais? Entendeu? De que maneira a gente pode, de que maneira o calendário da fábrica pode ajudar, entendeu? Gente, não vamos longe. Fábrica, vamos fazer o seguinte. Você tem um calendário. A gente é a única empresa, hoje, que se você chegar para mim e perguntar assim, Beth, o que você vai fazer em maio de 2020? Eu te falo. Já tem toda uma programação, né? Já. Então, vamos pegar isso, vamos colocar numa revistinha de bordo das aeronaves, entendeu? Vamos, vai ter feira, vamos divulgar isso daí. Então, não existe essa parceria, não existe. A gente é meio que visto assim, sabe? Meio que, sabe? Meio que o negócio é assim. Você é preconceito? É. É. Você sente isso? Total, total. E por que não existe essa necessidade, pelo quê? Então, porque eu acho que ser feliz deve ser pecado, né? Eu acho que ser feliz, eu acho que trazer felicidade, eu acho que é uma coisa que... Parece que o brasileiro, ele tem que estar sempre ali sofrendo. Eu vejo muito essa crítica. De você... Eu vi umas postagens, que hoje a rede social, ela te dá parâmetro, né? É tipo um termômetro, né? Ela te dá feedbacks. É, do que tá acontecendo. No show agora que teve, que vai ter do Sandy e do Júnior, as pessoas criticando o preço dos ingressos. Gente, as pessoas estão perdendo tempo com isso. Vai, quem quer pagar, quem não quer, não vai, gente. É assim, porque agora o artista tem que ser condenado, porque... Pô, já é um show dele, sabe o valor do seu trabalho. É, é. É que as pessoas têm essa mania de querer dar preço no negócio dos outros. Exatamente. Você não sabe o que acontece ali, poxa... As pessoas têm ideia, vamos dizer assim, a Beste, vamos dizer, vai fazer um evento, ela paga só o artista, ela ganha, riu, gente. Não sabe que a Beste tem ali as famílias que ela tem que pagar os seus salários, porque a estrutura que você manda, que a gente não fala outra. Eu já fiz evento aqui, mas nós não vou nem dizer a banda, acho que nem vem o caso. De a gente perder dinheiro e ficar seis meses pagando. Gente! E as pessoas não veem isso, né? Não, imagina. Acho que eu posso te falar, eu sempre vou para o seu show, você sabe disso. A fábrica de eventos, a estrutura que se monta. Ou em shows, os eventos da fábrica de eventos, a estrutura já pensa numa grande estrutura. Um mega evento. Você não faz hoje evento pequeno. É, porque a gente é, como a gente é primeiro lugar, é vitrine, então as pessoas sempre esperam mais da gente e a gente tem que surpreender. A qualidade de segurança também. A experiência, né? Hoje a gente fala muito, a gente hoje não vende entretenimento, a gente vende uma experiência, que nem o Vila Mix, foi uma experiência, uma experiência de um palco novo, experiência de um conteúdo digital novo, experiência... E muito bem aceito, né? Muito bem aceito. Você viu que foi uma experiência nova. Nossa, eu só fiz três horas da manhã, eu nem conto que eu fui. Então tudo isso tem um custo, tem um valor. Então assim, eu brinco muito com as pessoas que trabalham comigo e o mercado brinca com a gente dizendo o seguinte, olha, o evento é mais ou menos assim, você contrata, você faz sua planilha e você sabe quanto você vai gastar, mas você não tem a menor ideia de quanto você vai arrecadar, porque você não sabe. Aquela chuva que caiu 4 da manhã na hora do Gustavo Lima e se ela cai em 6 horas da tarde? Entendeu? É, você trabalha todo o tempo com o coração na mão, no fio da navalha, entendeu? Então é uma... E assim, é uma profissão muito gratificante para quem tem a cabeça muito boa, entendeu? Eu vi uma frase da filha do Roberto Medina, que ela dizia uma coisa e eu falei assim, meu, eu não a conheço pessoalmente, mas eu queria um dia encontrar com ela só para falar, cara, como você foi feliz naquela frase, ela disse assim, que o entretenimento é o reconhecimento de quem tem uma cabeça boa. Por quê? Você não tem noção, a felicidade que eu sinto quando eu faço um Vilamix e vejo aquela multidão de gente se divertindo, sabe? Você olhar assim, você fala, putz, eu trouxe diversão, não é? Eu sou responsável por isso. Mas você não tem, entendeu? A contrapartida desse abraço das pessoas. É você com você mesmo. Então você tem que ter a cabeça muito boa, porque você sabe que se qualquer coisinha que ali dentro der errado, você sai daquela noite... Você sai responsabilizado. Não, você sai daquela noite como um Vilão. Exato. Você pode fazer anos a coisa certa, é igual o médico, mata uma pessoa... Já era, já era. Só que o médico, ele tem um cara operando, ali você tem 30 mil, 25 mil pessoas que você é responsável pela vida, pela segurança, pela qualidade do entretenimento de cada um deles. Então você é meio que um lobo solitário. Então você tem que pensar em tudo que pode dar errado. Em muitos detalhes. Eu imagino algum trabalho que você deve ter. É segurança, é a bebida, é o funcionário controlar duas mil pessoas que você controla no dia do evento ou isso antecede? Não, nós tínhamos efetivos trabalhando no dia do evento duas mil pessoas. Duas mil pessoas, caramba. Você imagina um empresário contratar ali, comandar duas mil pessoas simultaneamente. Simultaneamente. É uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que assim, são pessoas escolhidas por Deus para fazer isso. Eu acho que é por isso que não é todo mundo que consegue fazer. Que chega onde você chegou. É uma profissão bem difícil, uma profissão muito almejada, né? Muita gente às vezes... Acha que é fácil, né? Acho que é só chegar e tirar foto de uma do artista, né? É verdade. Mas é pouco a gente montar a realidade, né, Vete? Até uma questão de conscientização não só da população, no caso, como você falou, da meia entrada, é muito importante, né? E também da conscientização a respeito do turismo, da administração pública, começar a repensar agora que é uma nova administração pública, é um novo governo, novos representantes. Olha, o que eu acho que poderia ser feito assim, por esse novo momento que a gente está vivendo no Brasil, em Manaus, principalmente no Amazonas, é rever esses voos. Vamos rever. Eu lembro, gente, que a gente sempre tinha uma notícia no jornal, na primeira página, Gol abre mais um voo, TAM abre mais um voo. Você lembra? A gente tinha um voo direto de Miami para Manaus. Para Manaus. Era um grande... Durante... E não tem mais, né? Não tem mais. Tinha até para a Europa, para a TAP, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar pelo polo industrial, sim. Pelo concentrado de refrigerante lá, sim. Entendeu? Pela saúde, óbvio. Pela educação, também. Mas a gente não pode esquecer de olhar pelo turismo. O turismo é, com certeza, uma das grandes válvulas de escape e poder de entrar dinheiro que nós temos hoje. Na economia, exatamente. Por isso a gente fez um quadro que a gente falou do empreendedorismo, do entretenimento, principalmente dessa indústria que você faz parte, para alertar as pessoas a respeito disso. Olha, a pessoa que está ali na frente do órgão responsável pelo turismo, tanto da prefeitura quanto do governo, pensem nisso. Durmam e acordam pensando nisso, porque eu fui prova viva disso semana passada. A gente é muito benquisto, a cidade é acolhedora. O amazonense recebe como ninguém. As pessoas adoram vir para cá. Nós temos bons hotéis, bons restaurantes. O que a gente precisa... Uma culinária inigualável. Uma culinária inigualável. O que a gente precisa é ter um pouco mais de oferta para que esses espaços aéreos, essas poltronas aéreas, sejam um pouco melhor, um pouco mais barato. Isso só vai acontecer se a gente abrir a oferta de voos para cá. Então vamos pensar nisso, vamos pensar em melhorar isso, que eu tenho certeza, eu sou muito amiga do Felipe, ele foi secretário de turismo de Pernambuco, hoje ele é deputado estadual. Ele trabalhava com entretenimento, ele o sócio dele. Na época do Eduardo Campos, ele enveredou para a política, ele foi vereador, ele foi deputado estadual, hoje ele é deputado federal, e ele foi secretário. E nas oportunidades que a gente conversou assim, ele falou que Pernambuco é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, mas ela perdia de lavada, um termo que eles falam lá no Nordeste de turismo do Ceará, de Fortaleza, de Salvador. Esse ano, quem acompanhou o carnaval através das redes sociais viu o carnaval de Pernambuco e isso, por dia, quase que ele abafou o carnaval de Salvador, entendeu? O carnaval de Pernambuco, do Recife, tinha assim... De Olinda, né? Não só de Olinda, olha, eu tinha dia de ter Jorge Mateus, Gustavo Lima, Xande Avião, Vintage, tudo dentro de Recife, fazendo cada um em um canto, em uma cidade lotada. E turismo, turismo de não ter uma vaga pra nada. E isso só foi possível graças ao pensamento de trazer turista. E é bom já pensar isso no próximo carnaval, que ainda é algo que você é muito esperado. É bom pensar isso no Réveillon, a gente não tem um Réveillon grande no Norte. A gente não tem um Réveillon grande no Norte. É verdade. Aonde é que você tem um Réveillon na beira do Rio do Norte? Eu não sei, em Manaus, na nossa praia de Botanegra. Onde? Aonde é que você comemora na beira do Rio? Nas margens da floresta? É a gente. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar em trazer gente de fora. Vamos pensar em fomentar. Entendeu? No primeiro ano, a gente traz 100. No segundo ano, a gente traz 500. No terceiro ano, a gente traz mil. No quarto ano, 5 mil. Daqui 6, 7 anos, a gente explode. 6, que a gente explode. É o trabalho de formiguinha, mas tem que começar. É, o médio é o longo prazo. Alguém vai ter que começar. É médio, o longo prazo. Eu não vou fazer esse ano e vou querer que já volta o retorno semana que vem. Mas vai voltar. Alguém tem que iniciar essa bandeira, né? Agora, muito importante. Então, eu fico muito, muito agradecida com a presença da Beste. Nós vamos lhe trazer mais vezes, se Deus quiser. Assunto não falta. Não falta. Então, vamos aqui deixar a agenda da fábrica de eventos. Vamos lá, já começar a divulgar os eventos da fábrica. Vai, velho. Vamos lá. Dia 27 do 4, a gente tem no pólio da Arena da Amazônia Calcinha Preta, formação original e saia rodada. Mas Meu Xodó é uma banda de Manaus e Forró Ideal, que também é uma banda de Manaus. E Calcinha Preta é aquela banda que fez um sucesso no Brasil e agora voltou com a formação original. Com a formação original. Maravilhosa. Dia 5, nós temos a Tardezinha Surreal com o meu amigo, brother, irmão, Tiaguinho. A despedida, a Tardezinha, vai parar. Eu fui na primeira, e vou pra segunda também. Vai parar a Tardezinha, ela vai parar, ela vai dar um tempo. Nossa, é um show maravilhoso, né? Ele canta 6 horas no Tardezinha. Isso, eu não consegui ficar até o final. Não, e naquele foi 3, nesse vai ser 6. Aí vamos ter dois convidados, Rodriguinho e Pélicos, o Pélicão veio também. Ah, é? Que legal. Primeira mão, tô soltando aqui. Acompanha, hein? Dia 8, nós temos a gravação do DVD do JM Puxado, junto com o Dorival Dantas. Dia 9, nós temos Ferruge Sunset, da Piscina do Tropical Hotel, com Ferruge e Xande de Pilares, revelação. Aí, julho, a gente dá uma pausa. Aí, em agosto, voltamos no dia 10 com o Garota VIP, Wesley Cefadão, Simone Cimara, Gustavo Mioto e Dilcinho. É a primeira edição do Garota VIP aqui também, não? Não, é a sétima. É a sétima? Ele toca até de manhã. Essa é a primeira, eu. Ah, leve seu óculos, viu? Ah, é? Ele toca até de manhã. Sério? Sabe que hora ele entra no palco? 3 horas da manhã. E é muito engraçada a relação dele com o Manozo, porque aqui demora um pouco pra clarear, né? Porque clareia às vezes 6 e 10, 10 pra 7, 6. Aí, o primeiro ano, ele entrou 2 e meia. Ele tava tão ansioso, ele entrou 2 e meia. Quando deu 2 e meia, 3 e meia, 4 e meia, 5 e meia, que ele olhava nada de clarear. Ele queria ver o sol e não vinha. Ele tocou quase 4 horas. Então, quando ele saiu do palco, ele falou, cidade que demora pra clarear. Mas que legal. Então, olha, se liga. A gente vai deixar aqui nos créditos a agenda, tá, Beth? A gente vai deixar a agenda da fábrica de eventos. Vamos trazer a Beth mais vezes aqui pra falar da indústria, do entretenimento. E vamos batalhar pra que a gente, junto à administração pública, melhore essa realidade que traz benefícios. Isso a gente tá começando a clarear a visão das pessoas a respeito disso. E quero te agradecer muito, porque eu te convidei. Você foi sempre muito educada e receptiva e esteve aqui gravando, fazendo o nosso programa ao vivo. E eu quero te agradecer e eu quero deixar a porta do portal aberta pra hora que você precisar divulgar, falar, abordar alguma coisa, intermediar até questões com a administração pública. Você pode contar que a gente vai estar aqui sempre à sua disposição, viu, Beth? Eu que agradeço. Agradeço imensamente o convite. Volto a reiterar, sou fã do portal, fã mesmo de carteirinha, leio tudo. Gosto mesmo, gosto da maneira como é escrito, gosto da seriedade do negócio. E, assim, gosto de internet. Então, quem gosta de internet, gosta de portal do Landa. Que bom. Fico muito agradecida. Então, no programa tem jeito, tem jeito sim. Basta ter legalidade e compromisso. Acompanhem.